Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais seus blocos pro canal E dar seus gostos aqui no Playfacility do Colocaz Oi gente! E hoje viemos aqui de Maria Joaquina e Cilindro E de Cilindro e Maria Chatonilda Cilindro no Marretão, exatamente galera Você pode me dar de presente, olha só Você vai me dar de presente Uma blusa do Marretão Nossa, sabe o que eu acabei de lembrar? Aquela blusa do robô Meu Deus, é verdade Ai gente Deixa mais Deixa mais as parcerias da vida, gente Ai meu Deus, é cada perrengue Nossa, é cada coisa Que a gente tem que passar Ai, mas tudo bem Ih, atualizou o mapa Atualizou, atualizou de Natal e Valentine's E aí alguns mapas atualizaram Você viu como que tá bonitinho? Aham, agora tá com o monitor invertido Gamer, viu? É, embaixo também tem luz Tá maior Tudo, olha Tem umas mudanças no mapa Aham Eu amei, gente, isso aqui Ai, parece que vieram vários lugares Pelo mapa que tem que encontrar Comentaram no meu vídeo Não entendi nada Que eu não fui atrás ainda Mas que babado Eu queria saber Lugar secreto, eles falam? Tipo Deve ser, eu não sei Não sei se eu interpretei o comentário errado Nossa, gente, que estanda louco Aham Ah, dislexa Eu vou no comentário tudo errado no meu vídeo Deixa eu ver Não, vou até cansar meu vídeo pra procurar Né? A luz da fera Ah, mas que legal, gente Pelo menos atualizando, né? Porque olha, tava abandonado isso aqui Então, eu tava precisando mesmo Tava, eu tava precisando? Você tá maluco Tu tá maluca? Quem é você, menina? Tô raqueando aqui H, T, T, 3, P A fera tava com o computador errado Quero que eu tava Toma, toma, toma Fica louco, fica louco Fica louco Volta Gente, socorro Pronto, menina, mais um Aí, ela foi lá pra cima Termina aqui Falta dois Falta dois Falta dois Ui, rosquei Eu tô terminando um Nossa, não apareceu o negócio pra mim Eu tô aqui Aqui, menina Vem, vem, vem Onde você tá? Eu tô aqui com a... Aqui, lá na... Sabe onde tem o boneco de neve da janela? Ui, terminei Me pegou, mas terminei Tá, gente, tá terminando esse Beleza Aperta de uma porta Ui, quase errei Eu terminei o PC, mas eu fui pega Mas não vai pegar... Chico, amiga, não acredito Não vai prender, não vai prender Você vai ver Você vai ver Vai sim, vai parecer só A free game foi capturada Ela não tá conseguindo nem pegar na corda Meu Deus Ah, não Não aguentou Ah, que briga Não aguentou Ai, já é o lacre Já dá pra achar o torno do cilindro Me dá uma raiva Falta pouco A Maria levou o fecho, pelo menos Pois é, bora lá pra próxima Bora Bora Ai, não Maria Joaquina é a fera Maria Joaquina é a fera Fera do Maritão Aqui, ó Lari, você sabia que não só atualizou marretas Mas sim os mapas também? Eu descobri isso receito Tô chocada, hein Alguns mapas tem Agora lugares secretos Alguns mapas Tipo no aeroporto E tem mais uns lá Que no momento, não sei o nome Mas no aeroporto você tem tipo um desafio Pra você abrir a passagem É muito legal Meu Deus E muito mais coisas que... E muito mais coisas que atualizou Tipo O aeroporto mesmo Agora tem banheiro Algo que não tinha antes Se eu fosse você Tentava descobrir Tô chocado Comentário no meu vídeo Que eu gravei atualização Mas eu não gravei nada Nossa, eu não sabia não Ah, mas esse lugar secreto da... Ai Esse lugar secreto da... Do aeroporto Ele é aquele lá do canto, né Que a gente achou uma vez Então, mas ele não precisa... É, não precisa fazer código, né É, então Pois é Ê, cilindro Peguei! Que ódio, que agonia Gente, eu tô com o som ligado Meu Deus, é horrível É mesmo? Muito mais agonia Dá mesmo É muito legal Que coisa ruim Ai, Deus Ai, gente Chegou uma marrita nova Que linda Sim De... Meu Deus Mas o Lucas Prestacionado que eu falo Eu falei que veio É... Marrita de amor Lembra que tinha atualizado De Natal e Halloween E veio as marretas de Halloween E veio as marretas de Halloween Agora atualizou a parte de hoje de Natal E Valentine's Day E aí veio marretas de Natal Tudo Olha essa daqui Que escândalo Amei Vou comprar essa daqui já Agora Ai, vou ter que tirar esse som, gente Tô aguentando Muito som Ai Ai, Jesus Ai, gente Socorro Cadê ele? Eu ia tirar o som Não deu tempo Cadê? Tira, tira o som Tira o som Cadê? A ver Ui Me arrepiei já Cadê? Cadê? Cadê ele, moleque? Mano, você tava aqui Você não pode ter ido muito longe Hã? Você mesmo Eu vi No computador, meu amor Simank É? Já tô lá no PC É? Digobel, digobel, digobel rock Ai, que mania Vamos, vamos, vamos Vamos, filha Vamos, filha Que agonia Nossa, mas tá todo mundo aqui? Jesus Já acho que tá todo mundo aqui, véi Mulher, pelo amor de Deus Ah, não Se ninguém fazer o computador Não dá pra sair Eu vou fazer É verdade Não salva ninguém, não Não salva ninguém, não Vá salvar, meu bem Vá Salva não Salva não Salva sim Digobel, digobel Não Vai salvar Então ela tá com você Vai lá Isso Tá não, amiga Não tá coisa da sua cabeça Não? Tá coisa da sua cabeça, amiga É? Aham É, amigo Jesus Vem cá, vem cá, vem cá Toda maliciosa Vem cá Peguei Maria nojenta É, ela tava vindo da sua direção que eu vi Não Aham Não, congelou Congelou Gente, pelo amor de Deus É porque se ninguém fazer o computador não tem como É verdade Alguém tem que fazer É Nossa, coitada A Carolyn e a vitória 11 Vai ficar aí A Carolyn e a vitória 11 Vai ficar não Que eu vou salvar Você vai salvar? Ah, tem que fazer a boa, né? É Mas não vai dar tempo Não mesmo Não vai dar tempo, Carolyn Não mesmo Eu deixei Carolyn Vai ficar de oferenda De estatística Ai, meu Deus Socorro Vai vir aqui Estatística Eu quero encontrar Aquele lugar que eu tava Mano Toda mal Oi Não tem saída Não tem saída Que mapa esquisito Atualizou também Nossa, mas já tinha que ninguém vinha pra cá Que ódio Que ódio Por que eu fui correr? Gente, que ódio Ai, nojenta Parece que é burro, mano Ai, gente Que raiva Nossa, que grande Lascar, menina Parece que é burro Sou burro não Sou muito esperto É, Maria Choqueira Achei que eu tinha passado pela porta E tipo Aham, entendi E tipo assim, né? Ai, eu saí Ai, que ódio Ganhei Que ódio, que ódio Maria Choqueira Bora lá Ih, gatinha Que agora é a vingança dele Do Cirilo Não acredito Cilindro Cilindro vai fazer a vingança Meus amores Deixa eu comprar essa marreta aqui Eu gosto de gastar Comprei todas as marretas Do meio da doidação Comprei todas as marretas Do marretão E olha no que deu Aqui ó, pronto Cheguei O Babizala Pode falar que eu cheguei Cheguei chegando Vou ganhar Vou vencer Vai né, miga Vai sim Vou Se prepare Que eu vou escapar Vai Eu aposto que vai Que bom Eita Ai Quem já errou Aqui, gente Oi Meu Deus Meu Deus E aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me deixa em paz Gente do céu Me deixa em paz Olha Peraí Peraí Que nervoso Gente Toda maliciosa Não, gatinha Você não vai passar Mentira 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 Ah, não passou não Ah Cadê as cápsulas? Não tem Meu Deus Só tem cápsula lá nos quintos Gente, o que que é isso? É Porque o jogo tá ao nosso favor Nossa E o Marretão Em vez de atualizar as habilidades da fera Até hoje nada, né? É verdade Isso daí é uma coisa que eu acho que todo mundo mais espera, né? É, então E nada, gente Gente, tamo aqui também com um inscrito Então um beijo aí pra Caroline Gabi e Capzeu Meu Deus Um beijo para Gabi Mulambo do... Você viu esse vídeo da menizinha? Não Não Não, nunca viu Não Nossa amiga Nunca vi Muito sem cultura Ai, Jesus Gabi Mulambo Tchau Gabi Mulambo? Quem que fala isso? Ah, milizinha Depois você pesquisa É muito engraçado Gente, quem é do Flop Talk vai entender Flop Talk? É o jeito que a galera fala Daquele povo que é flop Sabe? Que vira meme Ah, tá Entendi Oi, querida Mano, pá Ai, não acredito Lixo Ai, tô nervosa Tô nervosa Oiê Tô nervosa As bichas correndo Coitadas Abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Que ódio Ufa Ufa Olha só Pegou O que é isso que entrou na frente Que é isso que entrou na frente Meu Deus Jesus amado Que que é isso Gente, entrou um bicho na frente Ai, Deus do céu Não, Fie, você não vai salvar Vai salvar sim Pode salvar, menina Vem cá Não, você não deixa nada Vem cá Vem, Gabi Vem Ai, que susto Puto Mano, 4 PC ainda, véi É Fie, o povo não tá fazendo nada não Porque eu tô muito bom Tô muito close Peraí, deixa eu fechar isso aqui Eu sei onde vocês estão Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Que ódio Não deu certo pular pela janela Nossa, você também quer pular na minha cara, né amiga É porque eu achei que você ia pular também Você ia ficar lendo Mas você acabou não pulando Que ódio Não, eu não pulei mesmo Ai, que susto Vem, Maris Pô, vem cá carona Olha, eu peguei todas Ah, não Peguei todas Vem aqui, gatinha Vem Vem que você vai pro lugar especial agora Virar sorvete Vai levantar, vai levantar Não vai Não vai Foi todas pegas Gente, a Reak Serio ficou com muita inveja Que eu ganhei na outra partida Ai ele veio me pedir curso online E eu dei o curso online pra ele, entendeu? Então Tem que aceitar que aqui é muito bom Meus aluninhos são bons mesmo Mas, bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrevendo no canal A gente vai se dar as notificações E nos seguintes nas redes sociais Mais um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau